Começou a filmar, aí você vai fazer o take, pode ficar à vontade, tem bastante memória. Quer cortar o take? Botar o vermelho. E olha o que ele faz ali lá. De emagrecer? Não, de emagrecer facilita o trabalho da pessoa, né? E olha o que ele faz ali. E olha o que ele faz ali. E olha o que ele faz ali. Não, duas plantas da casa dos outros. É o chão? Fotógrafo barra floricultor. Contratem, chamem no Instagram, na DM e fapeçam o seu orçamento. Vamos nós. Dichos, vacas. E olha o que ele faz ali. E olha o que ele faz ali. O bom é ela, a participação dela é assim. A menina da família. A menina da família. Sorri, Danilo. Mas está aparecendo na filmagem. E olha o que ele faz ali. Os animais. Os animais. O que ele faz ali? O caro é? Mas o caro é a eficácia. oração ó olha aí olha aí tá vendo aí acabei de falar não vou brincar aqui mas agora a oração é sério o blog invadindo a propriedade parte 2 qualquer coisa está correndo continuamos aqui no blog o Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto